Opa! E aí? Bem, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Ainda mais com esta skin aqui, mano. Caraca! Rapaziada, acho que o último vídeo que eu postei deve fazer em torno de uns 2, 3 meses, quase por aí. E o que que acontece? Esse vídeo aqui vai ser rapidinho, uma conversa entre nós. Falando um pouco sobre mim, bota fé. Eu queria de verdade que vocês escutassem um pouco, explicar mais ou menos o que tá acontecendo na fase atual. Da minha vida também, do meu canal. Já começando, eu criei esse canal aqui, quando eu tinha, sei lá, na minha adolescência, 15 anos, 16. Então o canal cresceu comigo. Eu amadureci com o canal. O intuito desse canal foi apenas gravar vídeos, porque eu gostava de jogar com meus amigos. Nunca imaginei alcançando um número grande de pessoas, muitas delas mandando mensagem, pedindo prints quando eu entro em algum servidor de Minecraft. Obrigado por tudo. Lá no Instagram, eu sempre tô interagindo com vocês e tentando responder ao máximo, beleza? Então, se em algum momento eu conseguir tirar alguma risada sua, saiba que sempre essa foi a minha intenção, beleza? Pra você que chegou num dia triste, tava mal, alguma coisa do tipo, botou ladrancão, já era. Show tristeza. Agora, segue aí. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo, tudo o que vai acontecer. Certo, minha gente? Voltando no assunto, como faz três meses que eu não posto vídeo, também tem um motivo muito bom. Eu criei um novo canal. É, mas eu não falei pra ninguém. Mas ele é de Roblox. Ah, Drank, mas eu odeio Roblox. Calma, jovem gafanhoto. Calma aí, princesa. O nome dele é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela. Drankizada. Já sabe, né? Brota lá. Pegar umas madeiras aqui rapidão. Pra fingir que eu peguei, né? Sim, até aqui eu roubo. Mas bom, rapaziada. Agora falando sério mesmo, um assunto um pouco chato, mas que é preciso. Mas basicamente, como eu cresci com esse canal, acaba que eu fiz uma mistura muito grande de conteúdo. Tenho vídeo de Clash Royale, sete anos atrás. Mas não só isso, eu tenho dois vídeos de travessão, desafio de travessão. Vídeo ensinando como baixar editor de vídeos, véi. Então meio que eu decidi criar um canal novo pra recomeçar toda a minha história. Porque é uma parada que eu gosto de fazer, gravar vídeos. E uma coisa que tava me incomodando muito nesse canal é a mistura de conteúdo. Teve fases que foi Roblox, teve fases que foi Minecraft. Então foi acumulando muitos inscritos de cada parte que eu gravei, correto? Vou tentar ser um pouco mais claro. O YouTube pega quem gosta de celular, quem gosta de água e quem gosta de videogame. Tipo, são três tópicos diferentes, mano. E aí no fim, pra quem que eu vou entregar? E acabo não entregando pra ninguém. Também teve uma época que eu postei muito código de Bloxfruits. E também sem contar as vezes que eu mudei de nome. Mas na minha opinião, eu acho que interfere por conta... Vamos dar um exemplo. Você assiste o Snow. Aí chega amanhã. Hoje eu vou assistir o canal do Snow. Do Snow. O cara do nada some, muda o nome, muda a skin. Tipo, não é bagunça, tá ligado? Então pra gente fazer uma parada organizada, eu decidi fazer isso. Onde meu novo canal de Minecraft, gente, tá aqui do lado. Vai ficar Minecraft e Roblox separado. Entendeu, meus lindão? Pra falando sobre o futuro desse canal aqui, minha gente. O que que pega? Basicamente, eu tenho muito sonho de pegar 100k nele ainda. Então sim, eu quero continuar postando shorts nele. Ou seja, vídeos curtos. Vem cá. Venha. E também eu tenho um contrato com o YouTube pra cumprir, né mano? Onde pra quem não sabe, eu tenho que fazer lives em formato vertical. Ou seja, lives em formato shorts. Durante 5 meses. Então é 1 hora de live por mês. Entendeu? Onde eu jogo meus jogos que eu gosto de jogar. Tipo, Valorant, Roblox. Até mesmo Minecraft, PVP. Eu vou lá e começo a jogar um Bad Wars. Pra falar bem a real, nesse canal aqui eu só postaria guerra, mano. E pra quem pergunta se eu converso com a rapaziada toda ainda. Sim, eu converso. Falo com o Felipe e o Moz muito, o Inê também pra caramba. Praze, Hidro, Tessive, Johan, Breno, Alexei. Eu literalmente falo com muita gente, véi. Então, resumindo. Minecraft em um canal e Roblox no outro. E se eu fazer tudo em um só, vai resultar no que deu nesse. Focar muita coisa dentro de uma parada só. E no final não saber pra quem entregar. Pois é muitos conteúdos diferentes. Só pra vocês terem noção, o nome desse canal aqui já foi mudado. A primeira vez era Drunk. A segunda vez foi Drunk com 3. E agora a última virou Drunkão. Já que todo mundo me chama de Drunk, né? Onde, rapaziada? Esse nome significa bêbado, mano. Mas eu juro que eu não sabia disso. O Nick Drunk veio do Combat Arms. Um jogo de FPS, de tiro. Eu joguei muitos, sei lá, desde 2011 até 2016. Tipo, uns 5, 6 anos jogando intensamente todos os dias. Cada vez que foi mudando de nome, automaticamente foi mudando de skin. Na verdade, não tanto. Quando virou Drunkão... O que é essa daqui, mano? Preto e branco, relógio, cordão de ouro. Por conta de eu participar muito dos vídeos do Inê. E também dos meus mesmo, apresentar que eu roubava muito. Não é apelido entre a galera de anime. Que me conhece assim, virou ladrão. Eu falei, mano, cometei um preto e branco de ladrão mesmo. Todo mundo me conhece assim. Aí eu tentei pegar uma inspiração do personagem que eu gosto muito de Demon Slayer. Que é o Obanai. Só que, mano, não ficou nada igual. Sério, mano. Olha ele como é que ele é. Até na minha banda ele tinha um cara. Já que ele foi um dos personagens que eu gostei mais de anime. O Fluminato. Tá ligado, né? E olha eu. Mas tratando em vídeo, realmente eu tô bem confuso sobre o que eu vou fazer aqui, galera. O que eu tenho em mente no momento é que eu só vou fazer essas duas reparações. Beleza? Agradeço muito a todo mundo que me conheceu. A galera que já me reconheceu em aniversários que eu já fui. Churrasco. Até mesmo em eventos na BGS. Foram momentos muito importantes para mim. Que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tudo tem um começo, meio e um fim. E é hora de recomeçar. Nesse canal aqui a gente alcançou a marca de 7 milhões ao total de visualizações. E acumulamos até o momento 82 mil inscritos, mano. É coisa pra cacete. Porém eu tenho esse canal aqui, minha rapaziada. Desde 2017, por aí. Onde eu postei umas coisas nada a ver. Eu fui começar a focar em 2020 barra 21. Onde eu tinha ali uns... Em 2020, 21, tinha 17, 16. Resumindo, eu também não tinha uma responsa. Por exemplo, hoje eu tenho faculdade. Eu trabalho. Então não tem como parar tudo pra só fazer o que a gente gosta, né? Porque ao redor da nossa vida as coisas estão acontecendo. E o tempo tá passando. Mas voltando ao assunto. Em 2021, onde eu gravava tipo Bad Wars, Sky Wars. Aí do nada virou anime. Aí eu fui pro Roblox... Blox Fruits. Aí eu fui pro Roblox Anime Fighter. Voltei pro Minecraft. E nisso, mano, bagunçou tudo. Mas são fases de aprendizados, beleza? Não vai ser o fim por aqui. Obrigado a todos. E vamo que vamo. Eu até tentei postar algumas coisas diferentes nesse meio tempo. Desde que eu voltei seriamente pro Minecraft. Pixelmon foi uma coisa que eu gostei muito. Vocês não tem noção. Assisti anime. Vi quase todos os filmes. E aí também tentei depois postar um Ben 10. Só que aí foi... Porque aí não deu tão bom. Coisa que é normal. E eu acabei percebendo que meu canal estava nichado. De meio que ele tinha um limite. Deixar um esclarecimento claro pra pessoa que mais me ajudou. Nessa carreira que eu tive com o YouTube. Que foi o Inê, mano. Ele foi um paizão pra mim. Me pegou um molecão lá no Twitter. 15, 16 anos. Botou pra gravar. Viu que eu tava ficando bom. E... Me apresentou pra um monte de galera que... Mano, que eu não tenho nem palavras pra descrever. Que foram muito importantes na minha vida, mano. Do Koff. Afrem. Principalmente o cara que, mano. Pra mim, eu tô muito fã. Zaço. Que é o Aruan. Minha skin que eu mostrei no começo do vídeo foi inspirada nele. Em 2016 eu tinha enviado um e-mail pra ele. Depois de um bom tempo, né? Ano passado, ano retrasado. Também teve o caso do MHRap. Onde a gente conversa de vez em quando ainda também. Mas a galera da Brecum eu conheci bastante. O Tiff, o Dengoso. E também nesse canal aqui, três pessoas. Me ajudou muito no início. Antes de eu conhecer até mesmo o Inê. A rapaziada que eu conheço toda hoje. Foram três youtubers que eu achei até que são grandes na comunidade. Alguns de vocês devem conhecer. E é o Pedro. Às vezes eu falo com ele, inclusive. O Gui. O Deco também. E se for botar mais alguém, acho que o Alex Monte. Que é muita gente boa também. No início ali foi as pessoas que, tipo, mano. Conversei pra caramba. E obrigado por todo mundo que teve nessa trajetória comigo. Foram pessoas muito importantes. Vou levar todos pro meu coração pra sempre. E é isso. Essa aqui foi um pouquinho da minha história. Pra quem não sabe, esse aqui foi o meu primeiro computador também. Foi o meu primeiro setup. Hoje em dia já tá um pouquinho diferente. Eu fiz até um videozinho. Como que ele está. Praticamente eu tentei mudar tudo. Teclado. Mouse. Pô, tá bem da hora mesmo. Pra falar real, falta só mais um monitor e mudar a cadeira. Que o resto tá muito bom. A config do meu PC também tá muito boa. Caso vocês queiram saber, tá aqui na descrição. Inclusive foi a Mariana que me deu. E aí eu mudei todo o computador. Fiz 20 anos esse ano. E a hora de tentar é agora. Hora de virar o capítulo e começar uma nova história.